Ana Cristina Eu não gosto de você, tô amando loucamente a tua mãe Ana Cristina Eu não gosto de você, tô amando loucamente a tua mãe Foi de manhã, eu fui tomar café, apareceu a véia, sabe comé Foi de manhã, eu fui tomar café, apareceu a véia, sabe comé Poxa, que alegria, macha ranchou, poxa, com essa véia eu me arranjo Poxa, que alegria, macha ranchou, poxa, com essa véia eu me arranjo Vamos cantar! Ana Cristina, eu não gosto de você, tô amando loucamente a tua mãe Foi de manhã, eu fui tomar café, apareceu a véia A relação com a música é uma relação muito de vida, quer dizer, o crescimento no trabalho Tem a ver com o crescimento na vida e a relação da música é uma relação assim o mais interna possível Eu vejo também a relação de vivência, né? Ele tá falando da vida, é uma relação interna, né? É uma relação do interno com o externo também, né? Com o cotidiano Nico Nikolaevski e Ike Gomes pertencem à geração que nasceu quase no final dos anos 50 Nico estudou música desde muito cedo Começou pelo piano clássico, experimentou o acordeão, chegando aos sintetizadores modernos Em 1984, depois da experiência com o grupo Saracura, assumiu sua carreira solo como compositor, cantor e instrumentista Em 77, Ike Gomes veio para Porto Alegre, participou de festivais, shows, programas de TV Tocou com Kim Ribeiro e formou dupla com Sá Brito É um dos poucos violinistas populares em atividades no país Nico e Ike encontraram-se em 85 e juntos criaram tangos e tragédias Kraunus e Pletskaya, a dupla sofredora do show, veio da esborna do sul, enxotada pelo rock e os menudos Nosso trabalho realmente tem uma... Tá tendo uma relação super direta, assim, com as pessoas, com a sociedade, né? Porque tem um trabalho, assim, que tem uma característica muito próxima e muito de comunicação, né? Porque o show, desde o início, ele foi pensado em ser um show para o público Música 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 Sempre levando essas mesmas brincadeiras que a gente transa dentro do show No nosso dia a dia, sabe como é? E sempre, nas mais diversas situações, a gente está sempre tentando encarar as coisas de uma maneira mais leve, sabe como é? E brincando com as coisas, brincando com a vida Um, dois, três, quatro Noite alta, céu, risonho A quietude é quase um sonho O luar cai sobre a mata, colo, uma chuva de prata De raríssimo esplendor Só tu dormes e não escutas O teu cantor Revelando a lua irosa A história dolorosa Desse amor Lua Manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com mil beijos Canto E a mulher que eu amo tanto não me escuta Está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu O processo de criação desse trabalho Foi um processo super específico Foi uma lição E está sendo até hoje Uma super lição de como fazer Na realidade foi o primeiro trabalho Que eu fiz e que o Iki fez E que a gente fez junto Que teve um processo assim De ator De personagem E um processo maior do que o processo da própria música Em si Os personagens foram se criando Ao redor dessa ideia Central Vamos dizer que fosse o Ébrio Essa ideia central E então a gente começou a juntar outras músicas E outros textos Que seriam parecidos com aquele posicionamento do Ébrio E os personagens foram se criando A partir desse repertório Quem é Crão do Sangue? Crão do Sangue foi Foi meu querido avó O velho Crão O velho Crão De onde Foi gerado meu pai O velho Crão do Sangue De onde estou agora eu O novo De herdeiro O novo Crão do Sangue Certo lindo Respondeu perfeitamente Todo menino que se prende pela mão de sua mãe Diz que vai longe mas não passa do portão Fica no muro ao lado dela atrapalhado com a rua Enquanto o tempo estraçalha o coração Todo menino que se preza fala mal de sua mãe Diz que vai bem enquanto a mãe diz que vai bem enquanto a velha passa mal Fica no leito ao lado dela atrapalhado com a vida Enquanto a velha se estribucha de ferida Como dói ser mamãe Dar de dar de leite pro menino pra depois ele morrer pela nação Todo menino que se prende pela mão de sua mãe Todo menino que se prende pela mão de sua mãe diz que vai longe mas não passa do portão Fica no muro ao lado dela atrapalhado com a mãe Fica no muro ao lado dela atrapalhado com a rua enquanto o tempo estraçalha o coração Todo menino que se preza fala mal de sua mãe diz que vai bem enquanto a velha passa mal Fica no leito ao lado dela atrapalhado com a vida enquanto a velha se estribucha de ferida Como dói ser mamãe Dar de leite pro menino pra depois ele morrer na solidão É um produto final no caso de anos O show vem crescendo e vem se modificando Desde que ele começou até agora Tem modificações que pintaram agora Há duas, três semanas atrás E o show vai fazer três anos Eu nasci artista E fui cantor Desde pequenininho Durante a minha trajetória artística Eu tive vários e vários amores Todas elas Todas elas juravam meu amor eterno Mas acabavam fugindo com outros Deixando minha saudade E a dor Um dia Um dia eu me lembro muito bem Eu estava cantando Inútil, a gente somos inútil E uma jovem Uma jovem da primeira fila Atirou-me uma flor Esta jovem veio a se tornar Anos e anos mais tarde A minha legítima esposa Um outro dia Um outro dia Eu não gosto nem de lembrar Eu estava cantando Deu pra ti baixo astral E ela fugiu com o outro Deixando-me uma carta E na carta Um adeus Não pude mais cantar Basta Não vou mais cantar Hoje porque bebo Afim de esquecer Toda minha desventura Chamam-me Ébrio 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 Tornei-me um ébrio E na bebida Busco esquecer Aquela ingrata Que eu amava E que me abandonou Apedrejado pelas ruas Vivo a sofrer Não tenho lar E nem parentes Tudo terminou Só nas tabernas É que encontro O meu abrigo Cada colega de infortúnio É um grande amigo E embora tenham Como eu Seus sofrimentos Me acompanham E aliviam Meus tormentos Já fui feliz E recebido Com nobreza até Nada vinha ouro E tinha alcovas de citim E a cada passo Um grande amigo Em que eu Depunha a fé E nos parentes Confiava sim E hoje ao ver-me Na miséria Tudo vejo então O falso lar Que eu tanto amava E que a chorar Deixei Cada parente Cada amigo Era um ladrão Me abandonaram E me roubaram O que eu amei Falsos amigos Eu vos peço Emboro a chorar Quando eu morrer Na minha campa Nenhuma inscrição Deixai que os vermes Pouco a pouco Venham terminar Com este ébrio triste Com este triste coração Quero somente Que na campa Em que eu repousar Os ébrios loucos Como eu Venham depositar Os seus segredos No meu Terradeiro abrigo E suas lágrimas Assim Cuidadosamente A gente ficava Uma tarde inteira Para escolher um texto Para transar um texto Que era 30 segundos 40 segundos E Então é isso A gente fez Essa direção E a própria direção Do roteiro Da ordem De qual é a hora Que precisa um texto Qual é a hora Que precisa isso Foi uma coisa Que a gente dirigiu Porque a gente Estava até sentindo A gente fazia coisa E sentia a vontade Pô, agora era legal De dar um papinho Para cortar o clima da música Então eu fazia isso E aí ia experimentando E foi pintando E agora Kronos e Pletskaya Tenho o imenso prazer De apresentar A trágica paixão De Marcelo Por Roberta Marcelo Apaixonou-se Por Roberta Mas a mãe do moço Não permite o casamento E ela disse Ele é muito tolo Ela é uma megera Parece um cachorro Na coleira dela Ele é muito tolo Ela é uma megera Parece um cachorro Na coleira dela A mãe A mãe não permite o casamento E agora O que fará Marcelo? A resposta dentro de breves instantes Marcelo ameaçou Suicidar-se Para que a mãe querida Abençoasse o matrimônio E ele disse Sem minha Roberta Nada mais importa O desespero O desespero tomou conta De Marcelo E a sua mãe Não queria nem saber Veremos agora O trágico desfecho A mãe permaneceria A mãe permanecia irredutível Quando de repente Pela porta Alguém entrou Era o delegado Reginaldo Arnim Todo apavorado Todo apavorado Que falou assim Teu filho Quem? O Marcelo Está enforcado No almoxarifado Ao lado do jardim Cadê o Deus? E Roberta A noiva Tinha enlouquecido Estava internado Logo parecido Esta é uma história de ficção Todos os personagens São falsos Inclusive Nós Uma vida sem amor É como um jardim sem flor É como esperar o trem Que já passou Parece às vezes cruel Parece até invenção Outros dirão Que parece normal Como o jornal Leite e pão Como o jornal Leite e pão Uma vida sem amor A trágica paixão de Marcelo Para o Roberto Na realidade Foi uma música Que eu fiz Já faz um monte De tempo Na época do Saracura E mostrei pro pessoal E eles não entenderam E eu diziam E eu dizia Não, a gente tem que fazer encenado Tem que aparecer o Marcelo Tem que aparecer a mãe dele Tem que aparecer o vilão Tem que fazer as cenas E eles olhavam E eles olhavam E eles olhavam E eles diziam Cena e tal Não, vamos fazer cena E eu queria fazer Não aconteceu Aí quando eu encontrei O Icky aqui Aí a coisa Rolou de uma maneira Assim Assustadona Porque eu vinha Digo Quem sabe vamos fazer teatro E quando eu vi Ele estava assim Fazendo tudo Completamente teatral Com essa história É uma história Super Engraçada Que dá vontade Quando eu vi Aquela parte do delegado Eu disse Ah não Eu quero fazer esse delegado Eu quero ser o delegado Cavaleiros Cavaleiras Se pensam Que é a história De Marcelo Por Roberta A qual acabamos De narrar Se pensam Que essa história Se estanca por aqui Pensam 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 ou não pensam Sinta 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 Sem enganar Porque essa história Se estende Através dos Incontáveis séculos E nem mesmo Os portais da vida E da morte Conseguem deter Com esse estúpido Terrível É incrível Amor Eram duas Caveiras Que se amavam E a meia-noite Se encontrava Pelos cemitérios Dois Passeavam E juras de amor Então Tarocavam Sentados os dois Me riba Da lousa fria Caveira Apaixonada Assim dizia Que pelo caveiro Que pelo caveiro De amor Morria E ele De amores por ela Vivia Ao longe Ao longe Uma coruja Cantava alegre Ao ver Os dois Caveiro Assim felizes E quando se beijavam E quando se beijavam Em tom Funebre A coruja Batendo as asas Pedia bis Mais um dia Chegou de pé Junto Um cadáver Novo De um defunto E a caveira Dele se apaixonou E o caveiro Antigo Abandonou O caveiro Tomou Uma bebedeira E matou Se De um modo romanesco Só por causa Dessa ingrata caveira Que trocou ele Por um defunto Fresco O esquentamento A preparação É sempre necessária De uma maneira Ou de outra Na realidade O show nunca começa Quando começa a música Dentro do palco O show começa Antes O show começa Quando a gente Começa a tirar a roupa Quando a gente Começa a pensar Em se preparar Para entrar no palco Então essa parte É super importante Porque é onde A gente dá o O impulso Para a coisa Se o impulso Não é bem dado Aí demora No palco A gente demora Para pegar aquele pique Então já aconteceu Algumas vezes Que a gente Assim por Ah tranquilo Está tudo na mão E tal Não precisa de nada E não se preparou Sabe Não puxou A pessoa E não chamou a coisa E não acontece E não aconteceu o show Que a gente também Não pode dar o impulso De mais antes Se não já chega no palco Já chega meio cansado Quer dizer Tem que preparar E ir juntando Energia Preparar Para chegar lá E entrar E pá Acontecer Quando acontece Tudo bem É assim que acontece Às vezes não acontece Também Primeiramente Narramos a história De Marcelo Por Roberta Aquela na qual Lembram Na qual ele se suicida Ela vai para o hospício Depois tem uma parte Que não está na história Mas aconteceu também Que ela também Acabou se suicidando Afinal Não aguentou a vida Do hospício E depois Narramos Agora Por último O encontro deles Na vida Pós-túmulo Episódio Muito interessante Como deram notar E agora Então Para fechar A trilogia Do amor Queremos narrar A próxima encarnação De eles Que já são Moderninhos Que na época Atual Tudo em cima Coca-Cola Beatles Tudo Muito moderno Esta música Retrata O fascismo Universal É do Lennon E do MacArthur E a versão Fui eu quem fiz O até bem casado E cheio de moral Sara É dona De um cabaré Quando encontrou Ela falou Sensual Arruma a estrela E pega os cacareco Vamos dar no pé O até bem casado E cheio de moral Sara É dona De um cabaré Quando encontrou Ela falou Sensual Arruma a estrela E pega os cacareco Vamos dar no pé Vem A Sara Não me entende Mas nem Tá Nem Se eu vou me ajeitar Sara Não entende Eu mais Nem Tá Como eu quero Me casar Mas as intenções Desse bom rapaz Não eram Muito Boas E ademais Ele tava afim Do golpe Do baú É O outro era Trifágio O até bem casado E cheio de moral Sara É dona De um cabaré Quando encontrou Ela falou Sensual Arruma a estrela E pega os cacareco Vamos dar no pé Sara Não me entende Eu mais Nem Tá Nem Se eu vou Me ajeitar Sara Não entende Eu mais Nem Tá Como eu quero Me casar Mas as intenções Desse bom rapaz Não eram Muito Boas E ademais Ele tava afim Do golpe Do baú É O outro era Trifágio Boaú Ele A CIDADE NO BRASIL 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 DIGITANDO EM FRENTE AO METROPOL BERLIN BERLIN BONFIM BONFIM BERLIN BERLIN BONFIM BERLIN Já vejo as casas ocupadas As portas desenhadas Do vergonhoso muro da Mauá Os panes nos cafés E o bar João em plena Caiga Strass A saga violenta desse parque O cinza da cidade Partido verde ao meio E cheiros peculiares ao recheio De um bolo de concreto Repleto de chacrute rock and roll E depois da meia-noite A fauna ensandecida do ocidente Digitando em frente ao metropô BERLIN BERLIN BONFIM BONFIM BERLIN BERLIN BONFIM BONFIM BERLIN OH O mercado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o trabalho para músico, hoje, é um mercado muito melhor do que era há dez anos atrás, por exemplo, sabe? Que dez anos atrás, assim, o que existia de criação cultural, assim, o que existia de trabalhos feitos aqui era mínimo Era mínimo, era quatro, cinco, seis pessoas, dez pessoas, vinte pessoas e só, né? E hoje, a coisa já movimenta, assim, uma pequena, uma pequena indústria, né? Quer dizer, uma pequena indústria não, mas um... Já existe um certo mercado, sabe? Quer dizer, já movimenta dinheiro, já é uma coisa que existe, né? É uma coisa que, né? É uma coisa que existe, né? É uma coisa que existe, né? Nino, Nino, esse número número. Originho, originho. Tô, 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 tô. Grau. 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 É o futuro. É o futuro. Vejo o futuro. E quando a luz se ver na sétima. E Marte, conjunção ao centro. Após graves calamidades. É terrível. Vejo um profundo túnel escuro. Profundíssimo. Por onde talvez tenhamos nós todos que passar. Todos. Trevas total. Mas agora vejo. Um pontinho luminoso. Um pontinho luminoso no final do túnel. Um pontinho que se aproxima. Pode ser saída. Está escrito lá saída. Pode ser que tenhamos todos saída. Um pontinho luminoso que se aproxima rapidamente. Um pontinho que vem se aproximando com uma rapidez incrível. Um pontinho que se aproxima com uma luminosidade. Um pontinho que se aproxima. Um pontinho que se aproxima com uma rapidez. Um pontinho que se aproxima com uma rapidez. Quase prontas pra sair e tomar conta Desse ar que tu respira e muitas vezes me inspira Desse ar que me fascina E também que me ensina Flutuar Não querendo ser gabola Sei tão bem que isso não cola A linguagem que é difícil desmiola Não querendo fazer média Com cavalo de sino O destino me entregou as suas rédeas Meu cavalo só o apino Vai correr valente e fino Pelas pautas transparentes desse hino Da vitória ele está certo Sente que está muito perto Conseguir me entregar ao céu aberto Suas asas quase prontas pra sair e tomar conta Desse ar que tu respira e muitas vezes me inspira Desse ar que me fascina E também que me ensina Frutuar A gente está conseguindo Estou vivo e saudável A gente está conseguindo sobreviver E tem bastante gente que está conseguindo também Sobreviver Ninguém morreu de música Ninguém morreu ainda de fome Querido público Vamos aproveitar agora e apresentar A última música dessa noite O drama de Angélica Vamos Vamos Ouvir meu cântico quase sem ritmo Que a voz de um tísico Magro esquelético Poesia épica Em forma esdrúxula Feita sem métrica Com rima rápida Amei Angélica Mulher anêmica De cores pálidas E gestos tímidos Era maligna E tinha ímpetos De fazer cócega No meu esôfago Em noite frígida Fomos ao lírico Ouvir o músico E pianista célebre Soprava o zéquilo Ventinho úmido Então Angélica Ficou asmática O drama de Angélica Segundo ato Fomos ao médico De muita clínica Com muita prática E preço módico Depois do inquérito Descobre o clínico O malatávico Malsifilítico Mandou o micélebre Comprar nós fomega E ácido cítrico Para o seu fígado O farmacêutico Mocinho estúpido Errou na fórmula Fez despropósito Não tendo escrúpulo Deu-me sem roto Ácido fênico E ácido prússico Corri muito ilépido Mais de um quilômetro Num bonde elétrico De força múltipla O drama de Angélica Terceiro ato Terceira parte Terceira parte Bom Aqui é uma minissérie Não pode se perder Na sequência Perder a terceira parte Ou a segunda Ou a primeira 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 Ou a terceira parte Terceiro Dando-lhe cólica E morte trágica O pai de Angélica Chefe do tráfego Homem carnívoro Ficou perplexo Por ser estrádico Usava óculos Um vidro côncavo Outro convexo O drama de Angélica Quarta e última parte Morreu Angélica De modo lúgubre Molecha crônica Levou ao túmulo Foi feita autópsia Todos os médicos Foram anânimes No diagnóstico Fiz-lhe um sarcófago Aça-zartístico Todo de mármore Da cor do ébano E sobre o túmulo Uma estatística Coisa metódica Como os Lusíadas E numa lápide Paralepípedo Pus esse dístico Terno e simbólico Caixas Angélica Moça hiperbólica Beleza helénica Morreu de cólica Normalmente as pessoas Que transam com a música Transam com aquilo Eles não fazem aquilo Para ganhar dinheiro Normalmente as pessoas Pelo menos no início Todos são assim Quase todos As pessoas não fazem aquilo Para ganhar dinheiro Eles fazem aquilo Porque gostam daquilo Porque é importante E porque se não fizerem aquilo Vão se frustrar Aí fazem aquilo E como tem essa força De fazer aquilo Segura um mil barras Quer dizer De repente está ganhando Um super pouco aqui Aí descola uma grana Emprestada dali Pede uma grana Para o pai Para a mãe Se sujeita a não sair de casa Ou se sujeita a outras coisas Para poder fazer aquela coisa Que acha tão importante Querido Por favor Queria falar para vocês Com licença Basta Basta É uma espécie de jingle De lançamento Da dupla Pletsky e Kronosag Vocês já conhecem a dupla Agora vamos ouvir O jingle de lançamento Para ver o que vocês acham Se pode funcionar Agora numa Explica para eles É que nós estamos preparando Uma grande estratégia de marketing Para ver se definitivamente Nós penetramos nos chubuzinas do Brasil Nós vamos penetrar Calma que nós estamos chegando lá Então nós preparamos esse jingle E pode ser que alguns de vocês Achem parecido com alguma coisa Que já existe Mas calma Acontece que o homem Vem fazendo música Há muitos séculos 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 e séculos Tudo começou com um osso de fêmur Começou a soprar uma flauta Depois bater nas pedras Tambores Então o homem Vem fazendo música Séculos e séculos E as formas musicais Já estão Totalmente exploradas Gastas Gastas Então Não existe mais o que criar Então Se torna muito difícil A gente criar Alguma coisa realmente Original Além do que O Kronos foi falar com o cara E para entrar no FM Tem que ser parecido Com o que está tocando lá Então Não pode ser muito diferente Tem que ser meio igual Meio igual Se não, não roda Diz que não vai rodar Vamos ver o que vocês acham Alguém Simplesmente de mais Amaz, 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 amaya Greg e sua gangue Sempre vuelan atrás Del mágico e del visionário O Sky e Kronosangue Simplesmente de mais Amas, amas, amas Estamos fazendo uma grande penetração nas danceterias e nas boates, onde toda a juventude possa compartilhar, absorver, se deliciar, por que não? E estamos fazendo a penetração do Copérnico, estamos fazendo a penetração do Copérnico junto à juventude, então queremos ver todos em casa e todas nas danceterias, todos dançando o Copérnico. Vamos dançar o Copérnico para acabar aqui? Estavam pesquisando em velhos papéis, velhos manuscritos da Esbórnia, certo? Da Esbórnia, onde nós viemos? Bem, vamos deixar bem claro. A Esbórnia é a nossa pátria. Certo. Nós viemos da Esbórnia, certo? A Esbórnia é de onde vem toda a nossa bagagem cultural. É na Esbórnia que nós mantemos toda a nossa inspiração. Certo. E é para lá que um dia, talvez, brevemente, nós iremos voltar. Certo, estamos fazendo, inclusive, esse show de despedida para ir para a Esbórnia. Nós vamos voltar. Certo, Esbórnia. Bom, então, é o seguinte. Então, pesquisando em velhos papéis da Esbórnia, descobrimos uma velha dança folclórica. Certo? E estamos aproveitando agora para ver se lançamos no mercado, já que Luiz Caldas lançou o fricote e se deu bem. Kronos e Pledskai agora vão lançar o Copérnico para ver se cola. É o Copérnico. Copérnico. E vamos mostrar para vocês para ver o que vocês acham e ver se vocês aprendem. É uma dança fácil. Facílima. Não requer prática nem habilidade. Certo? Lá nos Bórnia se dança o Copérnico. Lá nos Bórnia se dança o Copérnico. Você não pode mexer com as pernas, você não pode mexer com as mãos. Você não pode mexer com as pernas, você não pode mexer com as mãos. Nas bornas se dança o Copérnico Você não pode mexer com as pernas Você não pode mexer com as mãos Você não pode mexer com as pernas Você não pode mexer com as mãos Lá nas bornas se dança o Copérnico 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 Você não pode mexer com as pernas sentado Você não pode mexer com as mãos Você não pode mexer com as pernas Você não pode mexer com as mãos Nas bornas se dança o Copérnico Lá nas bornas se dança o Copérnico O sucesso nos transformou? O sucesso transforma a gente um pouco, um pouco, transforma um pouco. Apenas um pouco? Um pouco, sabe? Quando a gente sente, a gente vai, faz sucesso, quando a gente começa a se transformar um pouco e tal. A cabeça, o sucesso vira a cabeça, totalmente, estamos com a cabeça totalmente virada pelo sucesso. Realmente agora já é mais fácil entrar algum dia, mas o importante nesse trabalho todo não é o agora. O importante nesse trabalho todo foi a gente poder ter ficado trabalhando durante dois anos e meio até que isso acontecesse. Até que o trabalho estivesse super maduro, até que a gente conseguisse encontrar alguém que nos levasse para São Paulo, até que a gente conseguisse fazer isso tudo. Então, isso que realmente foi o mais importante nesse trabalho. E isso tem tudo a ver com essa montagem que a gente fez desde o início, que é o seguinte. Não precisamos nada, a gente faz na praça, na casa, em qualquer lugar a gente faz. E o que entrar a gente pega, divide ao meio e pronto. É, uma coisa importante. Afinal, a gente fugiu daquele modelo e acabou conseguindo um outro modelo que também é viável e funciona. Nesse trabalho, eu não sinto muito uma coisa assim da glória pessoal, assim, sabe? Porque na realidade é um trabalho que se fez muito pensando nas pessoas. É um trabalho assim, a gente não teve prurido nenhum de querer colocar, sabe? De só querer colocar, por exemplo, nossas músicas e coisas assim. A gente, desde o princípio, partiu por quais eram coisas materiais do Brasil. Que se identificam com as pessoas, né? É, que de repente seria importante as pessoas escutarem, que as pessoas iam gostar, que nós iam gostar de cantar e que eram importantes numa coisa assim, né? Eu acho que isso é importante, porque no final acaba sendo uma coisa que não é nossa, é uma coisa do... Por isso que eu acho que todo mundo curte, porque é de todo mundo, sabe? É do país, é uma... É de todas as pessoas. É, então eu acho que isso é um ponto importante. Sabe, quer dizer, de repente a gente pegou uma música que eu conheci uma frase só, que era aquela... Eram duas caveiras que se amavam, né? Que eu me lembro que minha mãe cantava lá, eram duas caveiras que se amavam. Pô, e eu não conhecia o resto da letra, mas achava que devia ser ótimo. Quer dizer, pelo início, né? Pelo início a história devia ser ótima. Aí a gente encontrou num disco, botou, e é assim fantástico, né? Porque as pessoas escutam também e conhecem uma frase, não conhecem o todo. Então, é isso. Rapidamente queria começar agradecendo para Marilurdes de Paulinho, que estão produzindo o espetáculo. Queria agradecer para o Fernando Pesão, que está fazendo a sonorização. Queria agradecer para a Heloísa, que está fazendo a iluminação. Queria agradecer para o Alfredo, que está fazendo a operação do canhão e emprestou essa calça para ele faz três anos e ele não devolveu ainda. Eu vou cobrar o legal. Bom, queria agradecer para o Seu Pedro, que emprestou o teatro, gentilmente, para nós. O Seu Pedro é faixa da Marilurdes, lá, gente finíssima. Inclusive, o Seu Pedro disse que pode ser até que ele empreste uma temporada para o Zé da Folha. Fazer uma temporada em horário nobre com o Zé da Folha e a Orquestra do Teatro São Pedro, junto. Temos esse projeto. Bom, e queremos agradecer mais, queremos agradecer para a TVE, que está fazendo um especial conosco, a gente finíssima, a TVE, Prata da Casa, é isso aí, gente. Certo? Queria agradecer para todos vocês que estão aqui, que sem vocês não existem. Nós não íamos fazer show se vocês não viessem. Não íamos. Podem ter certeza que é para vocês que estamos fazendo. Especialmente alguém que monta, que um companheiro nosso, que foi o nosso companheiro durante um ano, certo? E ele fazia muitas das piadas e hoje nós pegamos a piada e botamos ele para a rua, certo? O nome dele é Dilmar Messias e somos muito agradecidos para ele por tudo isso. Bom, e agora eu acho que é isso aí. Olá. Bom, e agora eu acho que é isso aí. Bom, e agora eu acho que é isso aí. Bom, e agora eu acho que é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.